Apresentação, Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. São 10 horas e 6 minutos, a ação do Ministério Público Estadual fixou o valor de um milhão de reais impedido à justiça por danos morais coletivos e afirmou que houve descumprimento das normas de controle das árvores colocando em risco a saúde, vida e integridade física da população de Campinas. A gente vem acompanhando esse caso, uma vez que a Estação Civil Pública tem como promotor do caso José Fernando Vidal de Souza. Ele falou, abre aspas, da incapacidade do gestor público municipal em realizar o manejo preventivo das árvores existentes nos parques públicos da cidade, negligência que em um intervalo menor de 30 dias causou dois óbitos por quedas de árvores em dois dos principais parques públicos da cidade, Bosta de Quitibás, Parque Itacoaral. A afirmação, fecha aspas, é do promotor do caso, foi dada em uma entrevista ao jornalista João Gabriel Alvarenga, do G1 Campinas. A respeito deste assunto, falamos agora com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, que está na linha para conversar com a gente. Secretário, um bom dia. Bom dia, Carolina, Guilherme, prazer falar com vocês. Os senhores tinham enviado uma nota que a princípio fariam a defesa apenas em juízo. Quero agradecê-lo pela oportunidade da entrevista. Como que o senhor responde a esta ação do Ministério Público e a esta fala na direção do senhor como gestor? Bem, veja, a questão da defesa é absolutamente jurídica. Então, a Secretaria Municipal de Justiça é que está cuidando da defesa. O que eu vou comentar aqui não são questões jurídicas, mas sim operacionais. Então, eu avalio essa proposição de ação feita pelo Ministério Público de forma muito unilateral. Por quê? Porque nós apresentamos no inquérito, que foi aberto pelo MP, todos os laudos técnicos, três institutos de renome, IPT, Instituto Biológico, Instituto Agronômico e os laudos da equipe técnica da Prefeitura, que comprovam categoricamente que a árvore Figueira do Bosque e o eucalipto da Lagoa do Taquarau eram árvores sadias. A causa da queda da árvore foi, foram chuvas intensas naquele período, choveu o dobro do esperado naquele período em poucos dias e ventos fortes. Então, eu acho muito estranho que o Ministério Público não tenha contemplado esses laudos técnicos de institutos renomados do Estado de São Paulo. O senhor citou o IPT, o Instituto Agronômico? É, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é o Instituto da USP, o Instituto Biológico, que faz toda a questão de monitoramento de doenças no Estado de São Paulo, e o Instituto Agronômico de Campinas. Perfeito. Agora, eu gostaria também que o senhor nos acompanhasse nesse áudio que eu vou reproduzir nesse momento, secretário, para que a gente possa dar oportunidade de falar para o senhor. Porque o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ivandra Alvarez, ao comentar sobre essa análise do Ministério Público sobre a Figueira do Bosque, que caiu lá em dezembro de 2022, disse que as imagens do Google Street View já apresentavam indicativos de um alto risco de queda, como afirma na ação, meses antes do acontecimento. Vamos ouvir o pesquisador. Houve, ao longo do tempo, um manejo na calçada, que não dá para se dizer exatamente se prejudicou a árvore, mas havia aspectos externos, que dá para ver até pelo Google Street View, que essa árvore já apresentava algum tipo de indicativo. Bom, diante disso, o pesquisador quer acrescentar, secretário, ele também disse que laudos identificam questões diferentes da árvore, e que, por isso, outros laudos deveriam ter sido acrescentados. Como o senhor vê essa questão colocada por ele e sobre o manejo da árvore? O senhor gostaria de ter a oportunidade de dar a resposta? Claro, sem dúvida. Eu respeito a opinião do pesquisador da Embrapa, o senhor Ivan, mas quero afirmar aqui que ele está totalmente equivocado. Por isso, essas imagens que ele se recebe do Google, ele não mostra a árvore inclinada, ele mostra um galho da árvore projetado sobre a rua. O que é muito natural, num fragmento de mata nativa, as árvores periféricas tendem a buscar a luz do sol. Aí havia uma projeção de um galho sobre a rua em busca de luz do sol, mas não havia inclinação da árvore em momento algum. Aliás, o tronco da árvore está no local para se verificar se houve inclinação dele. Era uma árvore absolutamente reta, o fuste absolutamente uniforme, não havia quaisquer indícios. Se houvesse, o IPT, o Instituto Biológico teriam falado sobre isso, mas não falaram. Eles falaram que a causa ali foi encharcamento, foram ventos fortes e como a figueira não foi uma árvore plantada, ela nasceu naturalmente, muito provavelmente por disseminação de sementes, de pássaros, pequenos animais, ela cresce muito na superfície. Mas essa espécie, Carolina, ela tem uma característica de raízes chamadas tabulares, como se fossem tábuas. Ela forma, então, uma fixação bastante uniforme na circunferência da árvore, justamente para dar essa sustentação. Então, essa informação, como eu disse, respeito a opinião do pesquisador, mas ele está absolutamente equivocado. Secretário, sobre essa questão dos laudos, ele disse que não há contradição entre os laudos, porque cada órgão analisa uma parte específica. Ele disse que, por exemplo, o Instituto Biológico falou do ponto de vista do ataque de pragas, ataque de doenças, entre outros. O IPT analisou uma condição de estabilidade, porém, ele ressaltou que a questão biomecânica foi estudada pela Unicamp, que teria demonstrado que aquela árvore estava, assim, apresentando uma falha e uma possível queda. Os senhores tiveram acesso a esse estudo da Unicamp? Como que o senhor vê essa questão? Ele disse que não há contradição entre os laudos, mas cada um aponta para uma parte específica em relação à árvore. Guilherme, mais um equívoco. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas é especialista em biomecânica. A análise que ele fez, quando você fala estabilidade, ele está falando de biomecânica. E o laudo dele foi característico, a árvore estava estável, não havia qualquer comprometimento biomecânico. Essa análise que você está falando que a Unicamp fez, não foi na figueira, foram naquelas 108 árvores internas do bosque que a Prefeitura identificou que seria necessário fazer a supressão dela. A Unicamp não fez laudo de biomecânica na figueira. Secretário, vamos ouvir um outro trecho do pesquisador Ivan. A gente já entendeu que os senhores têm algumas divergências no pensamento, mas também o senhor optou por outros institutos e não os técnicos relacionados ao grupo da Embrapa ou da Unicamp. Mas vamos ouvi-lo para tirarmos mais uma dúvida. A própria Lei de Arborização Urbana do Município, de 2003, prevê que em 36 meses, desde que é promulgada a lei, se fizesse esse inventário. E isso não foi feito. Então, nós temos uma lei desde 2003, que não foi cumprida e que os reflexos estão aí. Então, quando você tem uma prevenção, quando você tem um planejamento, e aí você faz o manejo segundo esse conhecimento, você pode prevenir. A respeito desse caso, o senhor tem realmente essa Lei de Arborização de 2003? Sim, a Lei de Arborização de 2003 é a Lei 11.545, que é o Guia de Arborização Urbana. Nós seguimos à risca o Guia de Arborização Urbana. O que diz o Guia? Que as podas de árvores precisam ser feitas por pessoal treinado com acompanhamento técnico. Isso é feito em toda e qualquer árvore. A supressão de árvores deve ser precedida de um laudo técnico elaborado por um técnico devidamente credenciado junto ao CREA ou ao Instituto ICMBio, no caso de biólogo, para fazer esse laudo. Nós cumprimos a risca. Nenhuma árvore é suprimida sem laudo técnico. Já demonstramos isso para o MP, demonstramos isso para o Condema, mandamos centenas de laudos, milhares de laudos técnicos elaborados nos últimos anos. E as podas de árvores são feitas por funcionários que têm treinamento anual, isso tudo está certificado e acompanhado por técnicos, na maioria deles engenheiros agrônomos e florestais da Secretaria no acompanhamento. Portanto, é uma... desculpe aí o pesquisador, mas é uma falácia. Não tem nenhuma comprovação do que ele está falando. Secretário, temos aqui uma mensagem de um ouvinte, o Renato Simões. Ele questiona a questão dos eucaliptos. Segundo ele, o eucalipto jamais poderia estar em parques urbanos, pois as características das raízes são frágeis e por excesso de chuvas elas apodrecem. Há muito tempo elas deveriam ter sido extraídas do taquarau. Ele fala que é um erro de todas as gestões dessas, das anteriores também, que não tenha sido feita essa extração antes. O que o senhor comenta sobre isso, sobre a questão das espécies que hoje existem, principalmente nos parques da cidade? Guilherme, essa é uma questão que é importante, que é a historiografia da arborização urbana em Campinas. Campinas começa a fazer arborização urbana ainda no final do século XIX, através de D. Pedro II, que era um entusiasta de botânica, e ele traz no trem imperial, numa visita a Campinas, no final do século, quando ainda imperador, né? Ele doa 120 mudas de palmeiras imperiais para a prefeitura de Campinas, as quais foram plantadas no Jardim Carlos Gomes. Estão lá até hoje. Na sequência, com esse ato de arborização, a cidade começa a plantar árvores nas ruas, né? Nós temos aí vários historiadores que mostram isso, essa história. Essas árvores começam a ser plantadas nas ruas, avenidas e praças, sem que houvesse uma preocupação com o tamanho da árvore, com a espécie. Por quê? Porque a época, a arborização ainda não era uma ciência, né? Nem a agronomia ainda era uma ciência, estava começando, né? E por essa razão, a maioria das árvores mais antigas da cidade, como os eucaliptos eram centenários, foram plantados no início do século XX, quando era uma fazenda, não é? E foram plantados, era muito comum à época, com o objetivo de secar áreas charqueadas, áreas com muita água, né? Brejos. Foi plantado com esse objetivo. Bem, toda cidade tem árvores inadequadas, vale dizer que a grande maioria das árvores da cidade estão plantadas há 60, 70 anos. De 50 anos pra cá, Guilherme, a arborização passou a ser técnica, científica. Então, começou a ter preocupação com árvores mais adequadas. De fato, nós temos um passivo de árvores na cidade propensas a causar problemas. Os eucaliptos da Lagoa do Taquarau, em 2015, nós, Secretaria de Serviço Público, fizemos um levantamento dos eucaliptos que podiam ter problemas. A professora Raquel Gonçalves, da Unicamp, que fez os exames de imagem, tomografias, e indicou que sete eucaliptos precisariam ser cortados. Foram cortados. E outras 400 árvores foram podadas pra diminuir o risco na Lagoa do Taquarau. Secretário, sobre esse passivo... Nós temos um passivo de arborização que nós não podemos, infelizmente, não podemos sair cortando, porque elas são protegidas por lei e são protegidas pelo Código Florestal. Certo. Sobre essa questão do passivo, quero aproveitar pra gente finalizar aqui a entrevista, também te dando oportunidade de fala, porque ontem, na entrevista, o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, o Ivan, também disse que este argumento não é o correto ou adequado na visão deste grupo de técnicos, porque daria para ter feito um planejamento, inclusive, usando o georreferenciamento. E nessa fala que nós vamos ouvir agora, ele comenta do fato do senhor ou do grupo ou da secretaria não querer ouvir esses grupos de técnicos que estão também trabalhando na cidade de Campinas. Vamos ouvi-lo. Porque eles não querem simplesmente isso. Eu sou enfático em dizer isso, porque não querem. A gente participou na Câmara dos Vereadores de uma comissão, a Embrapa ou a Unicamp, vários técnicos que estão disponíveis na cidade, professores aposentados da Exalc, membros da sociedade civil, todos se colocaram para ajudar. Mas não há essa aderência. Secretário? Sim. Pois não. O senhor quer comentar a fala do Ivan? Sim, claro. Então, vamos lá. Não é verdade. Mais uma vez, equivoca-se o pesquisador Ivan. O Ivan nunca esteve aqui na secretaria para apresentar quaisquer propostas. Quaisquer. O Condema esteve, fizemos várias reuniões com o Condema, com a presidente do Condema. Eu, pessoalmente, fui, o meu secretário adjunto foi em reuniões na Câmara, acompanhamos. A Câmara agora, ela fez um relatório dessas questões que nós ainda não recebemos oficialmente, mas é importante dizer que com essa questão do georreferenciamento, Carolina, nós já estamos fazendo isso desde 2021. Nós já levantamos mais de 40 mil árvores nos bairros mais antigos que identificam a árvore, espécie, porte, e fazem, inclusive, um estudo fitossanitário de cada árvore. Esse estudo, ele está disponível no site da Prefeitura, da Secretaria, Departamento de Parques e Jardins. Qualquer cidadão pode entrar lá, colocar o endereço e ele vai visualizar a árvore, o nome que está ali naquele local. Nós já levantamos 40 mil, nós estamos agora fazendo um contrato com a Exalc, o professor Demóstines, que está já trabalhando, do Plano Diretor de Manejo do Bosque e da Lagoa do Taquarau, e estamos fazendo também um contrato, estamos preparando um contrato agora, Carolina, para contratar uma empresa, para criar um software que vai monitorar toda a arborização do ponto de vista de risco que alguma espécie possa ocorrer. Perfeito. E tem prazo já para esse contrato, secretário, ou ainda está em fase de estudo? Ele está em fase de licitação. Eu acredito que mais um mês, no máximo dois, nós já tenhamos esse contrato assinado. Perfeito. Está certo. Isso vai fazer muita diferença, Carolina, para os técnicos no gerenciamento da arborização. Perfeito. Secretário de Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulella, quero agradecê-lo aqui pela oportunidade de entrevistá-lo e equilibrarmos, assim, os pensamentos e questionamentos a respeito do tema. Muito obrigada. Bom trabalho. Um abraço, Carolina, Guilherme, sempre à disposição de vocês. Se for secretário, então, a respeito deste assunto, a gente fez uma pesquisa aqui, na produção da Rádio CBN, sobre essa questão do georreferenciamento, né, Guilherme? Existem algumas cidades que já aplicam há cerca de quatro anos, é o caso da cidade de São José dos Campos, só que lá, os técnicos, eles avaliam e fazem o planejamento, recebendo dos moradores fotos e o nome é o CEP da rua. Aí é gerado um QR Code, e isso acaba saindo no...